Bom, hoje a gente resolveu entrar aqui na área 51 do Roblox, tá toda de noite aqui, dá pra ver quase nada, mas eu tenho minha lanterna que vai me ajudar bastante, ok? Então, bora para a área de enrolação e já bora pro vídeo, vai! Bom, tamo aqui na área 51 do Roblox, né? Aqui já fala, é pra não ultrapassar, tem um monte de grade aqui, gente, tá muito escuro, vim de noite pra ninguém me ver, ok? Então, vamos nessa aqui, né? Rapidamente, rápido, vamos passando por aqui, tem um soldado aqui, né? Vamos falar com esse soldado aqui, Rapidex, o que ele vai falar? Ué, ele não fala? Ué, beleza! Ah, saudações, soldado! A área foi invadida por assassinos, sua tarefa é eliminá-los. Onde eu posso encontrar armas? Vamos perguntar aqui, as armas estão escondidas em todas as áreas, é preciso encontrá-las. Eu continuo, alguma dica de como eu e se eu não consegui completar a tarefa? Entendi do capitão, gente. Aqui é sem enrolação, então já vamos cair lá embaixo, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia. Uma 8 da manhã, outra 1 da tarde, outro 4 da tarde e outro 8 da noite, ok? Então, aproveita e me ajuda aí a chegar a 30 mil inscritos, que você vai estar me ajudando bastante fazendo isso, ok? Você vai estar me ajudando demais fazendo tudo isso, ok? Vai estar me dando uma ajuda extrema aí, meus amigos, extrema aí. Vambora, vamos cair lá embaixo, que você já sabe, vamos cair... caímos aqui embaixo, ok? A gente tem essa porta aqui, vamos ver o que tem atrás dela. Opa! Nossa, pior que não tem como fugir, né? Caiu aqui embaixo e já era, meu filho. Opa, deixa eu passar. Vai, 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 que demora pra abrir! Jesus, que demora! Vai, porta, sobe! A gente aqui... Opa, aqui já tem um monstro, né? É, tem um monstro ali. Ah, não, ô, levanta essa porta, meu Deus, que demora! Sobe, 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 porta, sobe! Ah, não vai subir essa porta. Tá de brincadeira, tá de brincadeira que não vai subir essa porta. Essa aqui abre? Também não abre. Ah... Não abre. Mano, como é que eu vou passar agora? Alguém me explica como é que passa por aqui agora. Ok, vamos abrir essa porta aqui, porque não tem muita opção pra fazer. Essa porta tá demorando demais pra abrir porta. Fecha essa porcaria! Fecha, deixa assim. Meu Deus, fecha, 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 fecha! Fecha! Ai, meu Deus do céu. Morremos. Passou. O que que tem pra cá? Ai, meu Deus do céu. Jesus amado, como é que escapa daqui agora? Ah, abre essa porta aí, né? Beleza, a gente vai ter que dar o olé. Olé! Nossa, tem um bicho aqui, cara. Tem um bicho aqui. Nossa, a gente vai ter que dar o olé. A gente vai ter que dar muito o olé. Calma, 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 calma. Quando ele for pra cima de alguém... Vai lá, acaba com ele, irmão. Acaba com ele. Isso! Vai, vai, agora levanta essa porta. Agora levanta essa porta. Vambora, a gente tem que fazer uns trampos aqui, cara. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Levanta a porta. Sobre porta. Aí, foi. Tem que clicar um monte de vezes, senão não vai. Calma aí. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Passa! Vamos! E agora essa porta aqui tem que abrir. O bom é que pelo menos assim... Eita! Eita! Eita, cuidado que tem monstro aqui. Nossa, fecha, fecha. Fecha, meu parceiro. Calma aí. O que tem aqui? Ai, meu Deus. Calma, calma. Acaba com ele. Acaba com ele. Desce bala nele, fi. Fi, tira. Atira logo. Vai. Eu vou passar correndo, velho. Não quer atirar, ok. Quer poupar bala, beleza. Mas não se compromete comigo, não. Eita, pirou. Tem umas caixas aqui. Vamos subir. Vamos subir. Opa! Subimos, garoto. Vambora. Aqui vai dar onde? Aqui vai dar onde? Opa, opa. Entrando no meio de uns tubos aqui, louco. Ok. Calma, 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 calma. Aqui vai dar onde? Opa, opa. Beleza. Aqui é o que... Aqui vai dar onde? Tá, aqui vai dar num canto. Eita, pirou lá. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Opa, chama a arma. Chama a arma. Pega a arma. Opa, opa. Vem. Agora você vem. Agora você vem. Opa. Não matou? Ah, matou sim. Ufa. Vou pegar outra vez. Sujo duas. Nossa, agora a gente precisa dar o pé daqui, né? Como é que é? Onde que tem saída aqui, meu filho? Nossa, 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 nossa. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Descendo aqui. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Onde que eu tô, meu Deus do céu? Vambora. Opa, 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 opa. Toma tiro. Toma tiro. Ok. Beleza. Opa. Nossa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não. Pode parar. O que é isso? É ok, né? Tipo, falhou ali de primeira, mas vamos de novo. A gente tem coragem aqui. Vambora. Já vamos caindo aqui. Opa, aqui tem o quê? Aqui tem um loop infinito de infinitâncias. Já vamos passar por aqui correndo. Lá tem arma, ok, né? Mas a gente tem que ir pra outro canto, meu amigo. Porque lá não vai dar pra voltar, não. Lá, se a gente for, não tem como voltar. Lá, se a gente for, não tem volta. Calma aí. E o problema é que quem tá com a arma? A arma é meio fraca, né? Opa, calma aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui, né? Porque se tiver... Opa, calma aí, calma aí. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nossa, que demora pra essa porta abrir, hein? Meu Deus do céu. Que porta. Meu amigo. Opa, tem bicho aqui sim, hein? Tem bicho aqui sim, hein? Já vamos correr, né? Já vamos correr. A gente vai ter que aplicar o olé. Olé. O olé. Nossa, que bicho é esse daqui? O preola? Tá cuspindo? Eita, 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 eita. Eita, preola. Ele é um alienígena. Eita, preola. Corre que é um alien. Nossa, nossa. E ele vem. 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 Calma, calma. Opa. 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 Vem, vem, vem. Vem, 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 garoto. Acaba, acaba com ele. Acaba com ele. Nossa, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Calma, calma, calma. Opa, aqui tem arma? Não, aqui só é recarga de munição. Não tem uma arma, não. Como é que aqui não tem arma, meu parceiro? Vamos passar por aqui. E aqui tem arma? Não, aqui não tá aberto. Minha Nossa Senhora, viu? Minha Nossa Senhora. É, minha compana. Não dá pra te acompanhar, não, amigão. Bora, bora, bora. Nossa, bicho. Aqui tem monstro. Aqui tem monstro. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, fi. Nossa, que lanterna fraca, hein? Que lanterna fraca. Vai, abate. Abate. Tira neles, meu irmão. Atira. Vai, vocês estão armados. Oh, essa porta tá demorando demais pra abrir, hein? Meu Deus. Abre, 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 abre. Agora acelera a produção de abrida. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ó, ó, ó. Ele vai vir pra cima. Ó, ele veio pra cima. Passa, passa, passa. Passa por baixo. Passa por baixo. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vambora, vambora, vambora. Ah, vambora. Nossa, ali também tem outro? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Passou, passou, passou. Nossa, aqui não tem como sair. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ali só tem arma. Ali tem arma. É o único lugar que tem arma. Bora. Boa. Nice parkour. Calma, calma. Opa, a gente tem que ir rápido. Tem que ir rápido. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. O ladder facer vai estar aqui. Opa, onde que eu estou me enfiando? Oxi. Oxi. Ué. Cadê o resto? Cadê o resto? Ah, está aqui, ó. Ah, tem que pular. Não, ué. Oxi. Ah, tá. Entendi, entendi. Vai, 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 vai. Cadê a tela azul? Bora, 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 bora. Caiu aqui, ok. Já pula. Já pula. Opa, 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 opa. Beleza. Beleza. Ok. Vai passando, vai conferindo os obstáculos. Toma muita calma. Já sei o que a gente tem que fazer, hein, time. Já sei o que a gente tem que fazer. Opa, aqui tem um buraco. Não, não vou cair nesse buraco, não. Porque se ficar encurralado, como é que eu vou voltar? Vamos passar por aqui, ó. Correndo, correndo, correndo mesmo. Correndo. Opa. Nossa. Ai, meu Deus. Corre. Eu tiro, beleza. Nossa, tem muita gente aqui. Toma tiro. Toma tiro. Beleza. Nossa, cara, como é que eu vou passar aqui? Opa. Ué. 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 Ué, 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 ué. Ah, desmontou. Bora, bora, bora. Calma aí. Fica prestando atenção aqui. Abre porta. Abre, 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 abre. Bora. Bora, tá abrindo. Tá abrindo, tá abrindo. Vambora. 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 Tem alguém aí embaixo que eu sei. Tem alguém aí embaixo que eu sei. Se tiver, eu vou atirar, hein. Se tiver, eu vou atirar, hein. Calma, 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 calma. Segura tua onda. Segura, segura, segura tua onda. Amigo. Amigo. Toma. Toma. Ah, não, não, não. Como assim? Deus. Bora, 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 bora. Vambora, 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 vambora. Ah, não. Você está de troll comigo. Vai, vai, vai. Sobe, 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 porta. Calma, 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 calma. Ah, porque eu estou perdendo a munição. Bora, porta. Sobe. Ah, não acredito nisso. Então, por aqui? Tem. Toma, tiro. Ai, meu Deus. Aí complica. Toma. Opa. Toma. Toma. Beleza. Subiu a porta? Subiu. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Volta, 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 volta. Abre essa porta aqui também. Calma, 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 parceiro. Calma, parceiro. Opa, a gente voltou pra cá. A gente voltou pro centro. Bora. É por aqui, é por aqui mesmo, é por aqui. Vem, 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 abre a porta, abre a porta. Vou carregar, recarregar, porque a gente precisa gastar bala. Bora, 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 bora. É isso, já cumpri a missão, hein? Já cumpri a missão. Vai, 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 vai. Vai, vai, abre a porta. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Não. Boa. Gastei um monte de bala. Meu Deus do céu. Vambora. É isso. Missão concluída. Eita, pera. Nossa. Toma tiro. Toma tiro. Toma tiro. Boa. Acabei com ele. Acabei com ele. Acabei com ele. Vambora. Ali já não tem mais porta. O que é isso, meus amigos? Aqui, aqui. Cadê, cadê? Meu Deus do céu. Fim. É fim, né? Fim da missão. Fim da missão. Basicamente isso. Então é isso. Valeu. Valeu. É fim da missão. Aqui acabou a missão. É nóis. É nóis. É nóis. Acabou. 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 Acabou a missão. Acabou.